Na região do Vale do Aço, muitas famílias também não quiseram nem saber da rotina das cidades. O compromisso de muita gente nesses dias de folga tem sido pertinho da natureza. Se para alguns o carnaval é sinônimo de folia, para outros o feriado significa descanso e bons momentos com a família. O Parque Estadual do Rio Doce, localizado no município de Marliéria, é um dos mais procurados nesta época do ano. Isso porque a calmaria e o contato com a natureza são atrativos para quem quer ficar longe das festas de carnaval. Esta família veio de João Molevade para passar o feriado no parque. Todos estão acampados desde sábado. A ideia, segundo Thaís, é relaxar e descansar. A gente está correndo da bagunça e viemos procurar o sossego aqui no parque. E como que é estar aqui? É muito gostoso. Na verdade, a gente já está acostumado a vir para cá. E essa tranquilidade para a gente, para a família, é muito importante. O José Geraldo chegou sábado com a família e vai aproveitar ao máximo o feriado prolongado sem pressa. Aqui tem tudo o que eles precisam. Utensílios para cozinhar, fogão e até uma geladeira lotada. Enquanto isso, jogar cartas ajuda a passar o tempo. Se tivesse jeito, a gente ficava mais, mas não tem. Então é quarta-feira, como está acabando tudo, e a gente vai embora. São barracas espalhadas por toda a parte. Esta daqui é das grandes. Tamanho família para o Carlos Augusto, que veio de Bela Vista de Minas para fugir da folia. Ele conta que acampar no parque virou uma tradição nesta época do ano. E aqui é um local de tranquilidade, lugar de sossego, contemplação. Muito bom aqui o ambiente. E vocês trazem de tudo, né? Sim, sim. Aqui já tem uma estrutura bem montada, mas o conforto também não faz mal para a gente não, né? E assim, meus garotos aí desde pequenos, já acostumados, já estão virando rapazes. E mantém essa tradição de sempre estar aqui no parque. O parque ainda permite uma caminhada antes de chegar ao lugar mais desejado pelos visitantes. O Lago Dom Helvécio possui 7 quilômetros de espelho d'água, com até 40 metros de profundidade, sendo considerado o lago natural mais profundo do Brasil. E com o calor acima de 30 graus, quem tirou o feriado para descansar pode se refrescar no lago. A brincadeira preferida da criançada. O que você é mais gostando aqui do parque? Ele é muito legal com vários tipos de brincadeira e animais. Oh, legal. E aí, deu para esquecer um pouquinho o celular, o tablet? Deu, deu bastante. Dá para aproveitar bastante aqui o final de semana. O que você está mais gostando aqui? Do lago, porque a água não é muito fria, nem muito quente e só. O que você está mais gostando do passeio, feriado? Do lago. Está fresquinho a água? Está. Nesta época do ano, o Parque Estadual do Rio Doce reforça na segurança para os banhistas. O Corpo de Bombeiros está presente e vigilante. E toda orientação é bem-vinda para evitar acidentes. Nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros aumenta o nosso efetivo, tentando preservar a vida dos banhistas. E a gente trabalha nesse projeto de veranico em vários balneários. E quais são as orientações para os banhistas? Bom, primeiramente, preservar ali sua segurança, não adentrando em locais de grande profundidade. Conhecer a área que está sendo utilizada para banho, né? E respeitar as regras do local. Banho de Bombeiros É uma exemplar O que é isso?